Você era mó palhaço, mó idiota, mó sem graça Lembro de nós dois zoando aquela noite lá na praça Estava sempre do meu lado, irmão, meu melhor amigo Mano do Chevette Preto, eu sempre contei contigo Era o tipo de amigo que jamais me deixou só Tava junto no momento bom e também no pior Lembro lá daquele dia, minha mãe zoando contigo Japonês falsificado e você rachando o pico Me recordo também da mina que me fez sofrer Quem estava do meu lado, mano, era só você nas aulas vagas Várias zoeiras lá na quadra Ah, que saudade que eu tenho, mano, dessas palhaçadas É que na verdade, irmão, não caiu a ficha Parece que foi ontem que recebi a notícia De que você se foi, jamais vai estar aqui Não acredito que já faz dois anos que te vi partir Não consigo admitir Que nunca mais, irmão, você vai estar aqui De que você se foi, de que jamais irá voltar Olhe por mim dos céus, um dia vou te encontrar Você não faz ideia do quanto está ruim Essa saudade que destrói maninho aqui dentro de mim Com certeza aí em cima tá melhor, isso é verdade Aqui embaixo infelizmente é só mentira e falsidade Pensei que eu teria outros amigos pra ajudar Mas ao contrário de você, escolheram me abandonar Aqui embaixo piorou, desde que você partiu Só posso contar com a minha mãe porque o restante sumiu Mas eu tô criando forças igual você falava Que é uma fase ruim que faz parte da caminhada E sobre a sua mãe eu sempre falo com ela Ela tá bem, mas todo dia a saudade aperta E pra confortar o coração aqui Fecho os olhos e peço pra quando acordar a dor sumir Não consigo admitir Que nunca mais, irmão, você vai estar aqui De que você se foi, de que jamais irá voltar Olhe por mim do céu Olhe por mim do céu Um dia vou te encontrar Não consigo admitir Que nunca mais, irmão, você vai estar aqui De que você se foi, de que jamais irá voltar Olhe por mim do céu Um dia vou te encontrar Um dia vou te encontrar Um dia vou te encontrar Eu vou te encontrar Saudade, Caio Henrique Nunca foi mão de sangue Mas era irmão de alma Descanse em paz Salve, salve, família Eu sei que eu tô postando esse vídeo depois do dia 29 Que foi quando fez dois anos que o meu amigo morreu A primeira homenagem que eu fiz pra ele aqui no canal Não foi no intuito de ganhar visualização, ganhar curtida Eu lembro que eu tinha feito vídeo lá no meu Facebook E eu tinha medo de, assim como o Orkut, o Facebook acabar E por isso que eu postei aqui no canal E eu não esperava ter dois milhões e meio de acesso Porém, eu trocaria tudo isso que tá acontecendo agora pra ter ele de volta Muita, muita gente naquele vídeo comentou que era mentira Que isso não tinha acontecido Que era só pra ganhar fama e pra ganhar ibope Quem me acompanha nas redes sociais Principalmente Snap Sabe que é verdade Sabe o quanto que eu sofri nesse dia 29 Tanto que eu não consegui gravar Esse vídeo aqui eu tentei gravar dia 29 Mas eu chorei pra caramba, gente Eu não quero entrar em detalhes Mas tipo, tudo que eu cantei nessa música agora É verdade Ele nunca me abandonava Enquanto muitos amigos que eu chamei de amigo esse ano, ano passado Me deixaram e eu fiquei só Entre aspas Eu tenho pessoas que tão aí comigo, meus seus amigos E só quem já perdeu alguém Só alguém que As pessoas que sabem o que quer passar por isso Quer você sentir falta de um irmão De um amigo que Droga, volta lá Não vou chorar, não vou chorar Volta, droga Sabe que é complicado Minha voz fica meio estranha Quando eu começo a chorar Com uma voz Mas obrigado de coração por tudo Pelas mensagens de carinho De conforto que vocês me mandaram E tá aí mais uma homenagem pra ele Foi o único amigo que nunca me abandonou Pelo menos não por vontade própria Igual os outros Sinto muita falta dele, gente Muita, muita mesmo Mas eu sei que ele deve estar num lugar Muito melhor do que aqui embaixo Então nesse vídeo eu não vou pedir like Eu não vou pedir pra ninguém se inscrever Realmente é mais uma homenagem Que eu fiz pra ele Tudo que eu peço É que Alguém Que perdeu Outras pessoas Se identifiquem com essa música Que sintam aqui no coração Um conforto De saber que a pessoa que a gente ama Tá lá em cima Num lugar melhor, beleza? Um beijo no coração de vocês Até a próxima E falou Tchau 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 Obrigado.